No Vale do Rio Doce, um rapaz de 21 anos, ele foi preso com uma submetralhadora artesanal Essa aí Esse menino fala artesanal, eu sou contra usar essa palavra pra falar de arma Pra mim artesanato é uma coisa tão bela, né? As pessoas sobrevivam disso Eu colocaria, foi preso com uma submetralhadora de fabricação grosseira É, olha lá Ele foi preso com drogas também, após desembarcar desorientado de um ônibus Que vinha da capital mineira O sargento Paulo César Vieira, ele participou da ocorrência E vai contar os detalhes, misericórdia Põe o senhor pra falar aí Enquanto estávamos embarcando na viatura Percebemos a chegada aí do ônibus, oriundo de Belo Horizonte E ao avistar, percebemos o indivíduo descendo o ônibus, meio desorientado com a bagagem Aí ao ser acurido, a origem e o destino O indivíduo relatou que estava vindo de Belo Horizonte O destino a Sabinópolis Porém, ele adormeceu dentro do ônibus E passou direto em parar na cidade de Materlândia O indivíduo aí pediu à polícia militar uma carona até a cidade de Sabinópolis Aí foi feita uma busca pessoal no indivíduo E uma busca nos seus pertences pessoais Onde foi encontrada aí uma submetralhadora, fabricação artesanal Um aparelho de choque, duas buchas de substância semelhante, a maconha Diante aí desses fatos aí, o indivíduo cuidar do bote de prisão aí E tem bem conduzido aí a delegacia de Goiães E aí a gente andando pra lá e pra cá de ônibus, hein Lamonê Você não sabe quem tá andando de busão aí Aí bebendo O senhor tá transportando a submetralhadora Ah, tá difícil É isso